Pensando em decorar a sua casa? A Lucas Martim tem tudo o que você precisa. São duas lojas no ABC com as melhores marcas de pisos laminados e vinílicos, já incluso a instalação, cortinas e persianas, tapetes e vários modelos, além de toda a linha de cama, mesa, banho, presentes, decoração e utilidades domésticas. Lucas Martim, pertinho de você. Venha conhecer!